Olá, redação Massa News no ar. Você confere agora as principais notícias aqui do nosso estado. O governo do Paraná publicou novas medidas restritivas de enfrentamento da pandemia do coronavírus. As novas regras serão válidas até o dia 31 de maio. Entre as mudanças está a ampliação do toque de recolher e da lei seca, que agora passam a vigorar das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Todo tipo de comércio e de atividades não essenciais deixam de funcionar aos domingos. Nos outros dias da semana, esses locais podem abrir das 10 horas da manhã até às 10 horas da noite. Veja todas as medidas no massanews.com. Amanhã, às 7 horas da noite, acontece a primeira ação do Projeto Vida, que homenageia profissionais da saúde. Será realizada uma projeção de vídeos na fachada do Hospital de Clínicas, em Curitiba, em que os profissionais envolvidos com o enfrentamento da pandemia contam as experiências. A projeção tem a duração de 40 minutos. O projeto também vai publicar em agosto um livro com os relatos desses profissionais. O Boletim Semanal da Dengue, no Paraná, confirma 1.836 novos casos da doença e 3 mortes. Os dados acumulados no período epidemiológico, iniciado em agosto do ano passado, registram 16.679 casos e 22 mortes. No estado, 358 municípios têm notificações para a Dengue e 267 apresentam casos confirmados. As mortes foram em Matelândia e Londrina. Pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá desenvolveram uma solução sustentável para o descarte de bitucas de cigarro. O projeto utiliza um processo que transforma as bitucas em hidrocarvões, substância que pode ser usada em sistemas de purificação da água. A maioria das pontas de cigarro contém um filtro feito de um material plástico, que pode levar até 10 anos para se decompor. Muitas vezes os animais marinhos acabam se alimentando desse material, que causa danos à saúde. E o Redação Massa News termina aqui. Para mais informações, acompanhe a nossa programação e acesse o nosso portal. Até a próxima!